O que é que lá bateu? Ah, foi lá todo mundo! Cara, o tamanho da mão dele! Olá amigos, eu sou o Marcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Vocês estão se inscrevendo no canal, clicando no sininho, compartilhando os vídeos, dando like e principalmente deixando comentários maravilhosos! Só podia tá bem! Esse tom tá grave pra ele, hein? Percebam que o grave, quando você sai da tessitura do grave, aparece o som do ar da voz. Vamos de novo esse pedaço. Tá grave! Perceberam a hora que entra na tonalidade correta? Entra na tessitura correta? Não é tonalidade. Tonalidade é a mesma, né? A tonalidade continua igual. O que mudou é o encaixe da tessitura dele. Agora ele tá dentro da tessitura, tá encaixado dentro da tessitura. Percebam, percebam como muda o timbre. Bem interessante isso aqui, hein? Tá aqui, ó. Com ar. A voz dele é linda. Ó, eu não posso deixar correr solto não, porque senão eu vou receber aviso de direito autoral. Eu corri muito risco no vídeo do Gabriel Henrique, tá? Eu botei aquele vídeo inteiro, de ponta a ponta, sem corte, porque eu queria fazer aquele vídeo. Foi um vídeo de fã. Eu fiz um vídeo de fã pro Gabriel Henrique. Mas eu corri muito risco e tomei aviso de direito autoral naquele vídeo. Ele foi bloqueado em alguns países e eu vou deixar no canal do jeito que está. Com copyright, não vou mexer nele, mas esse aqui eu tenho que cortar. Vocês percebem isso? Eu quero ressaltar isso. Ele vai entrar numa parte muito boa da voz dele. Ah, eu nunca ouvi esse menino, tá? Tô ouvindo pela primeira vez. Mas eu já faço uma ideia da timbragem da voz dele. Ele tem um comportamento lírico na voz e ele tem uma voz doce. Ele faz com suavidade essas camadas, mas se vocês repararem, quando ele está no grave, a voz dele não rende. E deve ter uma razão pra isso. Eu espero que a razão seja vou fazer notas agudas, notas que são, pra ele, né? Pra ele. São notas pertinentes, importantes, que vão ajudá-lo. Então, por isso, ele está sacrificando o grave. É uma estratégia que pode ser usada. Eu cortei porque eu queria ouvir esse pedaço certinho. Onde eu acredito que ele comece a entrar no centro da voz dele. No lugar mais encaixado da voz. Vamos lá. Agora, ó. Ah, é. Parou, parou, parou. É. Encaixe do canto lírico. Vocês perceberam? Esse encaixe de canto lírica. E eu acho que eu estourei esse microfone. Vocês perceberam? Esse encaixe de canto lírico. A timbragem do canto lírico aqui, o encaixe dos harmônicos. Aqui, ó. Agora. Agora. Caramba, que melodia bonita. Essa não é a melodia original da música. Cara, quando ele virou a melodia... Quando eu falo virou, é o seguinte. A melodia vai pra cima. Ali era pra ele subir. Ele inverte. Na primeira e segunda nota eu estranhei, mas depois o desenho melódico que ele fez ficou muito bonito. Inverteu. Ele inverteu a melodia, fez notas iguais e terminou a melodia com um acabamento muito pertinente. Ó, percebam a sutileza do detalhe. Ele tinha antes colocado uma nota ali na região do canto lírico. No encaixe, na impostação de canto lírico. Não tem nada errado aqui. É só uma diferença de timbragem, ó. Agora, ó. Ó, não é canto lírico. Não é, tá vendo? Vibrato certinho no final. Ó, reparem lá. Se vocês voltarem ao vídeo, vocês vão ver. Na hora que ele faz o canto lírico, a voz tem um som. E agora aqui tem outro som. Agora, ele mexeu no tom, né? Mexeu na tonalidade. E outra coisa que eu ia falar do vibrato dele. Porque eu tava reparando que ele tava fazendo sempre, assim, ele terminava a frase, a última vogal já tinha logo o vibrato. Tá tudo certo, não tem erro nisso. É como ele faz. Aí agora, ele faz diferente. Agora ele consegue controlar a nota reta e faz o vibrato no final. Isso, mais uma vez, demonstra que ele tem um ótimo controle da própria voz. E também da sua respiração. Vambora! Ah, lembrei de um termo que é muito tempo no osso. Meia cobertura. Então tem a cobertura, a voz de cobertura do canto lírico e a meia cobertura. Preciso ouvir de novo. Eu acho que ele quebrou a voz ali. Não sei se foi de propósito. Se foi de propósito, é assim, foi de propósito, eu fiz porque eu quis. Eu não acho que foi bonito. Mas vamos ouvir de novo. Pra ter certeza se ele quebrou a voz ele sem querer ou não. Bora! De novo. Atenção, pessoa que faz aula de canto aí. Presta atenção. Já falei muito desse queixo, hein? Olha o queixo dele no vibrato. Olha lá, ó. Agora, ó. Dá pra ver bem, ó. Ele teve uma pequena quebra ali da voz. Não sei se foi de propósito. Não sei se ele tinha a intenção de fazer um yodo bem claro. Mas ele tem um timbre muito bacana. Ele controla muito bem a voz dele. É difícil pra caramba fazer essas transições do canto lírico usando a cobertura, a meia cobertura, fazendo o belting. Eu não sou da escola de belting, então, de repente, eu posso estar até falando besteira. Eu sou da escola do canto lírico. Eu tenho mais propriedade pra falar do canto lírico. Vamos lá. O que mais? O vibrato dele, esse controle dele do vibrato. Tanto o vibrato assim que a vogal aparece e também o vibrato que vem só depois. Você deixa a vogal reta e depois você faz o vibrato. Seguiu. O pessoal vai falar, vai falar, vai falar. O pessoal tá pedindo o... o Golden Beelze. Quem é pra bater? Ah, foi lá todo mundo. Cara, o tamanho da mão... Pô, mas vem muito depois, né? Tem que tomar cuidado com essa música aí. O vibrato dele, como ele controla o vibrato, a respiração, a dinâmica, o timbre de voz que ele tem. Ele tem muitas qualidades e essa coisinha ou outra que eu acho que ele não fez de propósito, que eu acho que, sem querer, aconteceu. Eu acho, né? que essas coisas aconteceram sem querer. Essas coisas não comprometem em nada. Mas agora, é claro que eu quero saber a sua opinião sobre tudo que a gente viu, tudo que a gente ouviu aqui. Deixa aqui embaixo o seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. E eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal, clicaram no sininho, deixaram o like, compartilharam os vídeos e principalmente deixaram comentários maravilhosos aqui. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficar por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Deus!